Tá gravando, Zé? Tá. Fala aí, meus queridos! Aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Faz bastante tempo, na verdade faz uns dias aí que eu não posto vídeo, mas eu prometo pra você que eu vou voltar. Principalmente com uma coisa que eu amo bastante fazer, que é cozinhar, mano. Eu gosto pra caramba de cozinhar. E hoje a gente inventou de fazer uma coisa que vocês já estão vendo aí no título, que é... Pastel. Só que hoje eu não vou fazer sozinho. Uma pessoa vai me ajudar. Ainda não é um duelo, porque eu tô ligado que vocês estão curtindo pra caramba essa história de duelo. Mas ele é um cara que nunca apareceu no duelo aqui que vai aparecer, mas hoje ele vai me ajudar. Vem cá. Cadê seu entrar magnata? Você entra assim, ó. Cheguei. Achei que você ia ter uma entrada a mais... Tipo Undertaker. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez pastel? Já. Já fez. Mas do que que você fez? De tudo ou de nada? De frango, de queijo, de pizza. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca fiz pastel. Minha mãe... É fácil, mano. É fácil. Não, não. Isso aí eu tô ligado. Mas hoje, pra você também que é igual a mim que não sabe fazer pastel, na verdade pastel é bem simples. Basicamente, você vai precisar da massa aqui. Só que antes de você começar aqui, o ritual, sempre que eu fazia pastel assim, o ritual era o seguinte. Eu pegava essa aqui, ó. Essa bordinha aqui, ó. Você que vai fazer pastel em casa? Essa faca tá top. Não cortou a massa dessa. Essa bordinha aqui, ó. Você come cru. Experimenta aqui. Não, tô de boa. É bom, juro. Mano, cru. Come, come, é bom. Não tô jorando. Falei, top. Puta. Afia a faca aí, cara. Bom, é o seguinte, molecada. O Jão, ele só foi no mercado e começou o vídeo. Ele nem preparou nada direito. Deixa eu explicar pra vocês. Pra você que não tá entendendo como é que se faz o pastel, simplesmente você só vai precisar de massa. E o que que você quiser rechear, mano? Se você quiser presunto, queijo, branco. Se você quiser rechear com banana, banana com Nutella, fica... Banana, qualquer coisa. O importante é você fazer do jeito que você quiser. Inclusive, a gente vai fazer um hoje de Nutella com morango. Também tem franguinho aqui, presunto e queijo. Inclusive, mano, nossa, essa massa tava ruim. Deixa eu pegar um pedacinho. Queijunto e preso. Olha, essa faca tá boa, não consegue cortar. Não, eu não quis cortar pra cortar tudo. Afia essa faca aí? Não, já tá afiado. É que eu não quis cortar pra não estragar a sua cabeça. Entendi. Porque o Mycola, vocês tão vendo, ó. Tomando todo cuidado, todo devido. Sou monstro. Mas enquanto o Mycola tá cortando o presunto aqui, cortando as coisas... Você não quer deixar que eu corto o presunto e você faz o outro lá, o molhinho que você falou que ia fazer? Eu faço os dois, relaxo. E eu não vou fazer nada? Fica molhando só. Tá bom, o cara tá querendo fazer tudo. Só assiste. Enquanto o mestre faz... Por que você não faz o molhinho? Tá bom, vou fazer o molho. Chega mais. É só o quê? Colocar creme de leite e queijo? Creme de leite, mano. E queijo? Queijo, e queijão. Bom, o Mycola deu a ideia da gente fazer um molhinhozinho aqui. Porque, deixa eu contar uma história. Esse vídeo só não aconteceria se não fosse duas pessoas. A namorada do Mycola e a minha namorada. Porque foram as duas que foram ao mercado e compraram as coisas. E foram as duas que desfiaram o frango. Porque não tinha frango desfiado. A gente sempre compra o desfiado. Mas, enfim. Então, pro frango não ficar seco, a gente vai fazer um molhozinho. Eu preciso de alguns ingredientes. Que são esses três aqui. Queijo, requeijão, creme de leite. Ideia do Mycola. Eu nunca comi isso aqui, mas acredito nele, vai. Então, primeiramente, vamos colocar aqui o nosso querido amigo creme de leite. Vamos ligar o nosso fogo em um foguinho baixo. Pegar uma colherzinha que não vai estragar a nossa panela. E aí a gente aproveita também e pega o requeijão. Coloca aqui com o nosso amigo creme de leite. Mano, eu sei que tem muita gente que gosta de comer isso aqui puro, mas isso aqui não me desce não, velho. Vamos mexer aqui pro nosso requeijão misturar bem com o nosso creme de leite. Vamos aumentar um pouquinho esse fogo, que é pra esse requeijão poder derreter um pouquinho mais rápido. Porque a gente precisa misturar tudo. Vamos lá, meu parceirão, não me decepcione. E quando tiver tudo basicamente o mais homogêneo possível, a gente vai pegar um queijinho e jogar aqui. Mano, eu vou colocar tudo isso daqui, que é porque pra gente poder usar. Agora a gente tem que esperar esse queijo dar uma derretida pra ele poder dar uma consistência pro molho. E ele ficar uma consistência um pouco mais pastosa, pra gente poder misturar com o nosso frango. Então ó, mano, olha isso daqui, velho. Ó, que coisa mais linda. Então a gente vai misturar até misturar tudo. Mano, olha isso daqui, ó. Que coisa mais linda. Isso aqui deve estar uma delícia, mano. Então vamos continuar mexendo até a hora da gente poder jogar no nosso frango. E o intuito é ficar assim, ó. Mentar tudinho. Quando o molho tiver, tipo, tudo misturado, essa é a hora que você desliga e vai jogando no seu frango. Só que o Marcola tava me falando que, tipo assim, pastel não pode vazar. Então a gente vai jogar só um pouco e ir misturando o frango aos poucos. Que é pra não poder ficar aquela coisa pingando. Então a gente precisa deixar um frango cremoso, igual tá desse jeito aqui. E é assim que tem que ficar o nosso frango. Como é uma coisa que eu nunca experimentei, vamos ver se tá bom. Pra gente poder ver se precisa colocar mais sal, se falta sal, não sei. Vamos colocar um pouquinho aqui na nossa mão. Nossa, só acho que falta um pouco de sal. Mas de resto, mano, tá uma delícia. Então vamos pegar um pouquinho de sal pra jogar aqui por cima, pra ele ficar top. Bom, o nosso frango está pronto. É assim que ele tem que ficar. Então pra montar um sabor de pastel, a gente já tem pronto, que é o frango. Então vamos voltar e ver como é que tá o Marcola. Tome. Chumichão, cara. Pega lá um pouco de azeite, mano. Azeite? É, pra dar uma liga aqui no bagulho. Vamos lá, mano. Joga aí. Tem que secar a mão, senão não funciona. Tem que secar a mão? Tem. Tem sazão lá? Tem. É bom jogar um salzinho aqui. Ó que nervoso, ó. Eu tô querendo é ver isso no pastel. Vai ficar uma maravilha, truque. Bom, enquanto o Marcola vai terminando de assar ali, eu já vou colocar o óleo aqui na panela e deixar em fogo baixo, porque óleo é uma coisa que demora muito, mas muito pra esquentar. E não adianta você colocar em fogo alto, porque não vai dar certo. Você tem que deixar em fogo baixo até o óleo estiver no ponto. Então, vamos colocar. Ó o Nike tal de filha, que ele vai ficar nervoso, mano. Vamos ver, Jão. Perfeito. Dois litros. Dois litros. Bom, todos os nossos ingredientes estão prontos. Inclusive até o... E chegou a hora da gente, obviamente, começar a montar o nosso pastel. E a gente vai precisar, obviamente, fazer de um tamanho que vá caber na nossa panela. Porque não adianta fazer muito grande e não caber. Então, tipo, vai num balcão, em algum lugar, pra começar a linha de montagem. Quando eu fazia com a minha mãe, a gente fazia o seguinte. Uma pessoa ficava montando e a outra ficava fritando, porque acaba agilizando o processo. Eu acho que talvez a gente vai fazer isso. Talvez até pedir ajuda pras meninas. Eu só vou ensinar vocês a montar um sabor de cada. Então, vou mostrar montando o de presunto e queijo, o de frango e também o de Nutella. Então, a gente mais ou menos tem que medir um tamanho que fique bom. Então, como é que você faz? Você vai pegar uma quantidade boa de recheio. E você vai fazer o que? Você não vai colocar na ponta, na borda, em lugar nenhum. Você vai colocar mais no meio. Nossa, o cara me disse uma quantidade boa de recheio. Calma, eu ainda vou colocar mais. Ele pegou um pingo! É que eu não vou derramar na pia, né? Então, você vem colocando, mano, pra deixar o negócio recheado. E como eu falei, a gente precisa de um tamanho que não fique tão grande e que caiba na nossa panela. E o importante é você não deixar coisa nas pontas, porque a ponta vai ser onde vai fechar. Então, eu tenho que imaginar que mais ou menos eu vou ter que fazer o dobro. Então, seria a ponta dessa faca e eu teria que fazer mais ou menos aqui. Então, eu cortaria por aqui pra poder dobrar o nosso pastel e poder fechar ele bonitinho. E o todo segredo, você precisa de um garfo pra você poder apertar as pontinhas e fechar o pastel pro recheio na açaí. Nossa, que incrível! E aí, a gente já tem o primeiro. Ó, a Marcola disse que vai montar um. Acabou, vai ficar o mais gostoso. Bom, é o seguinte, eu não sou igual o Jão, comigo não tem miséria. Não, é que é mais fácil pegar o frango do que pegar aquilo, né? Pó, pó, nó, pó, pó, pó. Pim, pim, pó, pó, pó? Pó, 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 pó. Primeiro, que o Jão não pega com a mão, tem que ser com a mão, Jão. São de higiene? Sim, ó. A gente cata uma... Caramba, mano! A quantidade de bães, você tá exagerando. Sim, ó. Ó, você tem que saber que vai caber na panela, lindo. Calma, meu truta. Muita calma nessa calma, ó. A gente faz um bolito aqui, ó. Meu, meu, meu. Dá uma separada. Pronto, Jão. Agora o que faz, ó? Tá vendo? Isso tá bonitinho, não tá? Uhum. Vamos organizar aqui, ó. Agora eu vou cortar ele assim, ó. Vou fazer ele do outro lado, entendeu? Pequenininho. Olha. Aqui, ó, meu amigo, ó. Meu Deus. Não ficou grandão, viu? Ó. O que você tá falando que isso não ficou grandão? Não, cabe de boa na panela, é diferente do seu. Meu amigo. Isso aqui ele tá grávido. Tá igual você, ó. Ó que bonitinho. Ó, tá gravidinho ele. Pronto. Ó, fala tu. Bonitão, hein? Deixa ali. Enquanto o Marcola vai lá colocar o dele de frango, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como fazer o docezinho, porque o do docezinho eu também nunca... Então a gente vai pegar a nossa Nutelinha, só dar uma furadinha, e é hora da gente saber utilizar muito bem isso daqui. Que gostoso. Eu já vou cortar mais ou menos num tamanho, que eu já vou querer fechar, porque eu não vou querer fazer um tão muito grande, porque geralmente doce, o povo enjoa. Então esse aqui já deve ser um tamanho bom, na verdade acho que eu vou dobrá-lo no meio, pra ficar mais bonitinho. Então vamos lá pegar a nossa Nutelinha. Isso aqui vai ficar ruim, né, Cola? Vai ficar uma maravilha. Agora, João, agora tem que ter uma saúde aí, ó. O que? Quer que eu coloque? Coloca, mas não exagera. Deixa que eu coloque aqui, ó. Tem que ter uma saúde aqui, ó. Colocar um pouquinho de moranguinho, já tá bom. Não, pelo amor de Deus. Pra gente fazer mais, né? Não, calma aí, ó, aqui, ó. Coisa mais linda. Não, jogamos um pouquinho. Não, somou um pouquinho isso. Tá muito descapechado. Aí, ó, que coisa maravilhosa que ficou, que coisa linda, divina. E aí a gente vem e fecha o nosso de Nutelinha, que eu acho que esse tamanho aqui é melhor pra gente poder fritar. Mas é isso, vamos deixar, vamos fritar tudo, até porque tem que montar, tem que esperar o óleo. Mano, vai dar um trabalho do caramba, mas eu acho que vai valer a pena. E depois eu volto e mostro como ficou pra vocês. Bom, estão todos aqui os nossos pastéis. A gente terminou de fritar tudo, mano. Deu um passeio pra caramba. Na verdade, ainda sobrou. Sobrou recheio. Sobrou recheio, faltou massa. Mas tudo bem, todos os pastéis ficaram prontos. E agora chegaram meio torradinho aqui, ó. Mas agora chegou a hora de... Por que que o outro tá... Filma o outro, Lili, filma o outro. Nossa, não aparece por nada e quando aparece é pra aqui, vai comer, hein. Só pra comer. Eu já vou escolher meus dois sabores, porque é dois pra cada. Eu quero um de presunto e queijo e de Nutella. Eu quero um de cada. Oxi! Não tem só doze aí. Você acha que tem mais? Tem mais. Então demorou, então. Eu como, experimento um pouco do seu de frango. Fechou, então. Bom, já vou pegar o meu aqui, né. Porque eu quero dar uma mordidela. Mano. Esse é de queijo? Não sei. Presunto e queijo. Hum, não, esse é meu. Por quê? Porque eu fiz um grandão pra mim desse. Eu nem deixo experimentar. Esse é meu. Ah, mano. Esse eu fritei devagarinho. Então? É meu. Nem você. Eu que fiz esse turbinar grandão aqui. Tá roubando o meu. Eu escolhi primeiro. Eu que fiz. Então tá. Você podia pegar outro prato pra mim, porque eu peguei esse. Bosta, não funcionou. Mas e aí, tá pro filé? Cara. Pior que não dá pra saber do que que é. Dead home. Frango. Já peguei um de frango. Temperei muito bem, velho. Não dá pra saber. Esse aqui de presunto e queijo. Deixa eu guardar um desse aqui. Eu já abri, mano. Tá, mas esse aqui é de Nutella, né, provavelmente. É, não é? É. Pretinho. E aí, tá pro filé? Mano, dead home. Não é que ele me achar, não, velho. Não, mano, ficou muito bom com esse tempero que eu fiz. Fala aí. Pega um do queijo, rapaz. Vem cá, você quiser. De presunto e queijo, tem que experimentar. Da hora. Pega um do queijo. Pega um do queijo, ó. Mas esse aqui é do que? Não sei. Vai descobrir agora. Vai, come, descobre. Frango. Frango. Vê se tá bom. Só comi massa. Mano, 10. Dominei nesse de presunto e queijo, João. Ficou bom? Ficou bom. Nervoso. Zero a 10, não é? Você dá pro pastelzinho? Oito. Oito, e você é mais bola? Ah, eu falei que eu fiz, ele vai dar 10, né? Dead home, mano. Não é porque eu só que eu fiz, mas você tá vendo? É, mas é isso, rapaziada. Agora, a gente fez. Vou deixar o Zezinho comer uma. Vou deixar as meninas também comerem, porque elas ajudaram a gente, verão ou não. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de vocês. Um abraço do João. Até a próxima. Falou. Tchau. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.